O que é isso? Aqui é a mesma coisa. Mais bonitinho. Talvez... Acho que é a melhor coisa. ... né? Oh... Put 1943! O que é que é isso? Você vai respirar? F***! O que é que é o soldado? Puta Wow, olha a cara I've been all over this fucking place, mum's not here Just keep me cool, okay?